Sabrina Sato fala sobre o fim do domingo show e o que diz comove a todos. Mas antes da gente continuar a matéria, inscreva-se no canal e deixa seu like e seu joinha. Após Geraldo Luiz deixar o domingo show para apresentar o Balanço Geral SP, falando do apresentador, ele está em quarentena em sua casa, isso mesmo. Geraldo Luiz está isolado em sua casa por conta de ser diabético e está no grupo de risco. E por isso ele está em quarentena em sua casa por conta da pandemia. E por isso Geraldo Luiz não está apresentando o Balanço Geral. Já Sabrina Sato que apresentou somente 4 edições do domingo show. Já a audiência não foi aquela esperada pela direção do canal e a Record decidiu acabar de vez com o domingo show. A atração que não estava sendo gravada por conta da quarentena. E ainda sem chances de voltar. Isso por conta da baixa audiência do domingo show e isso fez a Record dar um fim em mais um programa de Sabrina Sato. Agora de acordo com o colunista Flávio Rico que diz que a Record estuda novos projetos para Sabrina Sato. E ela deve ser recolocada em outras produções da casa. O comunicado feito pela emissora diz que no lugar do domingo show vai ser exibida uma sessão de filmes. O comunicado diz assim. A Record informa que o Riot Show Mandiin em Japão passa a ser exibido aos sábados às 22 horas e 15 minutos. Isso a partir de maio. Neste domingo 5 de abril, na faixa horária do domingo show vai ser exibida a sessão de filmes Cine Maior. Em suas redes sociais, Sabrina Sato diz estar muito triste com o cancelamento de seu programa e ela disse assim. É claro que eu estou muito triste. Estou muito triste mesmo. Eu estou tentando disfarçar para o Zói, para meus pais, para a Duda. Mas nessas horas é preciso deixar a vaidade de lado e dividir com vocês que sempre torceram por mim. Disse Sabrina Sato que está muito triste com a situação. Então fica aquela pergunta no ar. Vai fazer muita falta sem Sabrina Sato à frente do domingo show?